Bom, gente, boa tarde. Vamos começar aqui o webinar, que acho que já tem bastante gente aqui na sala, a gente pode avançar. Meu nome é Alexei, eu sou gerente comercial aqui da Senova. Pra quem não conhece, a Senova é a empresa que administra os sites casobahia.com, extra.com, .frio.com e C-Descount. E eu vou falar aqui um pouco do conceito de marketplace e como é que vocês podem acelerar a venda no marketplace e trazer mais rentabilidade pro seu negócio. Tá todo mundo me escutando? Se vocês puderem dar só um joinha aí só pra eu saber se o som tá ok? Ok, beleza. Eu fiz um webinar do marketplace no passado falando um pouco do conceito, bem mais de como funciona, mas aqui a gente vai explorar um pouco mais a parte de vendas, como é que você com a sua loja pode vender mais um marketplace. Então, eu vou passar aqui em guia gerais. Acho que a gente pode deixar perguntas pro final. Eu vou deixar depois ser meu contato. Então, quem já é lojista com a gente, prazer e obrigado pela presença e quem não for lojista ainda, depois temos o maior interesse de ter a sua loja vendendo conosco. Então, vamos lá. Então, bem no conceito, então, o que é marketplace, acho que a grande maioria sabe, é aquele conceito de one-stop shop. Então, é você ter todas as lojas centralizadas em um único local. Então, hoje, quando os grandes marketplaces têm milhares de lojas, então o consumidor, ao entrar em um site como o do Extra, por exemplo, ele localiza ou encontra itens de aposta, como telefonia, informática, mas também tem os dos mais variados tipos, como o de caudaloma. Então, você consegue comprar um trator, você consegue comprar roupa, você consegue comprar motor pra barco. Então, isso que é o bacana do marketplace. Você consegue reunir em uma plataforma, em um grande e-commerce digital, diversos milhares de ofertas e lojistas. Então, esse é, falando em linhas gerais, o que é o conceito do marketplace. Então, o marketplace, ele é uma, enfim, é um benchmark do mundo. Então, hoje, o maior case de marketplace é a Amazon. Então, a Amazon, hoje, a metade da operação deles é via marketplace, ou seja, lojistas vendendo através da bandeira deles. Então, a Amazon faturou, ano passado, acho que 320 bilhões de dólares, se você estiver me dar de ideia, e metade disso foi marketplace. Então, é um conceito que está consolidado e, cada vez mais, os marketplaces vão caminhar pra essa linha de ter mais lojas vendendo e o mínimo de estoque próprio possível. Então, também temos o Setscount, que é uma bandeira francesa, que também é um marketplace por essência. Alguns lojistas chineses também trabalham com marketplace. Então, pra quem conhece o Aliexpress, ele é um, do Alibaba, ele é um marketplace 100%. Então, é tudo que vende lá é estoque de terceiros, nada é estoque próprio, como funciona hoje também com o Mercado Livre, que é um marketplace por essência também. Então, já entrando um pouco aqui no conceito do marketplace, o que é interessante? Porque é um ganha-ganha. Então, o cliente ganha, a loja ganha e o marketplace. Por que o cliente? Porque o cliente, quando acessar o site de americanas, de extra, de submarino, de ponto frio, de Walmart, seja qualquer que seja o marketplace, ele vai sempre conseguir achar a oferta que ele quer, porque é devido do alto número de ofertas. A loja satisfeita, então, pro lojista, é um grande negócio, porque ele vai estar, vai integrar a loja dele em grandes varejistas, que têm milhões de acessos diários, ele consegue ter um poder maior de venda. Então, ao invés de ele investir em Google, investir em mídias pagas, faz bem mais sentido ele plugar em marketplace e pagar uma variável sobre a venda. Então, acho que é um bom negócio pro lojista e pro marketplace também. Então, pra Senova, por exemplo, faz bem mais sentido eu trabalhar alguns itens através do marketplace do que através do meu estoque próprio. Então, você pega hoje ar-condicionado. Eu, como Senova, invisto muito em ar-condicionado split, que são aqueles itens com mais saída, mas aqueles itens mais de cauda longa, como arca set, cortina de ar, eu deixo pros meus parceiros de ar e ventilação venderem através do marketplace. Então, o modelo em si é um modelo que, onde todo mundo ganha. Então, aqui já entrando um pouco na ideia da conversa. Então, o conceito de marketplace, acho que é um pouco desse. Então, se alguém tiver um pouco de dúvida, a gente pode falar um pouco mais no final. Mas eu vou falar aqui um pouco da nossa experiência aqui. Então, falando aqui da Senova, nós somos o primeiro marketplace desde 2013. Temos mais de 2 mil lojas com a gente. Então, a gente tem alguns cases aí do que pode ajudar a você, a sua loja, a vender aqui conosco. Então, acho que o primeiro ponto aqui é, você, lojista, é importante que o seu portfólio esteja 100% atualizado com a gente. Então, se você tem 1 SKU, 500 SKUs, 1 mil ou 50 mil SKUs, é importante que você tenha todo o seu portfólio plugado no marketplace. Porque não adianta você ter na sua loja, você tem uma loja online de imóveis aí, que você tem mil ofertas no seu site, mas, ah, eu vou colocar apenas 10 itens ali no marketplace X para ver como é que é a venda. Não. Se você for entrar, é muito importante que você tenha o maior número de ofertas. Porque como os marketplaces, eles são grandes geradores de tráfego, tem muitos acessos diários de consumidores buscando os mais variados itens, é muito importante que você tenha a sua oferta lá ativa. Então, a primeira premissa é, tenta subir o máximo de ofertas do seu site. Aqui a gente parte uma premissa que o logista tem que subir o mínimo 70% do site dele no nosso marketplace. Mas o ideal é que você suba 100%. Então, aqui não tem segredo. Quanto mais produto você tiver, você vai ter mais oferta ativa e mais venda. Então, hoje a gente tem aqui mais de 5 milhões de ofertas ativas nas nossas quatro bandeiras e, consequentemente, a venda é consequência disso. Então, se é importante você cadastrar seus lançamentos, novidades, então se você vai ter uma pré-venda do item, já cadastra ele também no marketplace parceiro. Antecipa isso, porque geralmente alguns marketplaces tem um pouco de fila para cadastrar o item devido ao alto volume. Então, é importante que você se programe. Então, eu vou comprar uma linha nova, você vai ter uma queima de stock, já combina com o seu marketplace para você ter isso aí sempre atualizado com o local que você vende. Um bom e amplo cadastro é a base para aumentar a qualidade e o número de ofertas. Então, eu vou te falar um pouco da qualidade do cadastro. Então, não adianta ser somente subir as ofertas, mas é muito importante que você tenha uma qualidade muito boa do cadastro do seu item. Portfólio atualizado. Então, você pega aqui a Centauro. Então, a Centauro é um parceiro nosso, todo mundo conhece, que vende ativos de esporte. Ele tem mais de 16 mil itens cadastrados com a gente, mas ele tem aqui 2.600 ativos. Porque nesse caso, ele troca a linha. Então, tinha um tênis da Nike que ele vendia, que ele não vende mais. Tinha algumas roupas de time de futebol que mudou de patrocínio. Então, acaba que ele tem um cadastro alto, mas a oferta dele hoje é praticamente a mesma do site. Então, aqui é um exemplo que você pode ter muito item cadastrado com a gente. A gente sabe que vai acabar o estoque, vai trocar linha, mas você tem que sempre, sempre continuar cadastrando mais itens e mais ofertas aqui no Marketplace que vocês atuam. E a sugestão sempre aqui falando de Marketplace é que você esteja integrado no maior número possível. Então, óbvio que, como seu nobre, eu tenho grande interesse que vocês estejam integrados conosco, mas você, como sua loja, tem a estratégia a integrar em todos. Então, temos aí hoje 4, 5 grandes Marketplaces operando no Brasil. É importante que você tenha a sua loja em todos, porque com certeza a sua venda vai ser maior no maior número de vitrines que você tiver integrado. Qualidade da ficha do produto? Então, sim, isso é muito importante e é um aspecto que está 100% na mão dos lojistas. Então, tudo que eu replico para o meu site, a imagem, o descritivo, o conteúdo das informações vem do lojista. Então, é importante que você coloque essa descrição completa, com as dimensões, com os atributos corretos, com a descrição. Então, se você tem um item muito específico, eu vendo o gerador, a diesel com duração de 4 horas, você precisa pôr as especificações, o peso, a potência, os watts. Então, porque isso ajuda muito na busca das nossas bandeiras. Então, quando a pessoa vai buscar por um item, é muito importante que você tenha ao máximo isso cadastrado. Então, você pode eventualmente usar o ERAN, que daí a gente já consegue identificar o produto. Então, quando você pega a telefonia. Eu sei que o J5 da Samsung, é um item que a descrição é sempre similar para os mesmos lojistas. Mas, quando você vai mais para item como móveis, que os itens são bem distintos por lojista, daí é muito importante a descrição. Então, eu tenho vendo um banco. Você não pode pôr só banco bancada. Tem que ter um banco da cor branca, de madeira, piso tal, altura tal, dimensões, pôr o máximo possível de fotos. Então, assim, tudo isso vai gerar mais venda para você. Porque a venda não é assim, eu vou só subir os itens no marketplace e deixar alterar. Óbvio que o primeiro passo é subir os itens, sim, mas tem que subir o item qualidade. Então, a gente tem muitos casos de lojista que sobe um produto lá, por exemplo, um jogo de futebol. Está lá, PS4, game. Então, assim, o cliente de games, ele quer saber se é para as especificações, se é o FIFA 2016, se é o FIFA 2015. Então, é muito importante que vocês demandem um pouco de tempo, seja aí, se você está operando manualmente ou via integração, que você tenha um produto muito boa. Porque a venda, ela depois é decorrente disso. Então, é importante que você esteja isso lá. Então, você consiga inserir conteúdos relevantes. Então, em alguns marketplaces, você consegue fazer uma página especial de produto com muitas fotos, você consegue inserir vídeos. Então, quanto mais recheada e mais rica você deixar essa página do seu produto, com certeza a conversão em venda vai ser a melhor possível. Ativação de ofertas. Então, aqui, batendo um pouco também na questão de ofertas. Então, os itens cadastrados precisam estar sempre com a posição de estoque atualizada. Então, às vezes o logista vai, atualiza ali, cadastrou 100 itens, subiu um estoque de 10 ofertas em cada item. Só que deu dois dias, vendeu todos os itens dele. E ele vai ficar aí, se ele não estiver ligado na oferta, ele vai ficar em ruptura e vai perder venda. Então, é sempre bom se trabalhar com o estoque mínimo. Então, se você subir um item, é óbvio que itens de cauda longa, de maior valor agregado, vende menos. Mas se você sobe itens como informática, tem drive, itens que tem muita saída, é importante trabalhar com um estoque bom, constante, para você não perder venda. Então, acompanha sempre. Então, no fim de semana, geralmente, quando os lojistas não ficam tão ligados com a venda, volta e meia a gente tem lojistas com ruptura de estoque. Ruptura quer dizer que eles estão sem itens, então o item está disponível. É importante que na sexta, fim do dia, você prepare o seu estoque, então você deixe as suas ofertas com número mínimo para aguentar a venda no fim de semana. Então, essa questão de oferta é muito importante. Não adianta você ter o item cadastrado no Marketplace e não ter uma oferta ativa. Daí você vai acabar não tendo venda porque o consumidor não consegue localizar o seu item, não consegue realizar a compra do produto. Vamos lá. Preços. Então, isso é muito importante. Hoje, acho que o grande segredo do Marketplace é preço. A não ser que você venda um item bem específico, que só você vende. Então, bolsa artesanal de couro X. Então, é um item que você tem a precificação e você consegue trabalhar dentro da sua margem. Mas na maioria dos cenários, então a área de ventilação, informática, telefonia, eletrodomésticos, o que faz a diferença é preço. Então, pegando um exemplo de telefonia. Eu hoje tenho aqui no Marketplace da Senova diversos lojistas que vêm em telefone. Tenho aqui o meu estoque próprio, que é a Senova. Eu tenho aqui parceiros como Webfones, Sisa, Mega Mamute, E-Fácil e outros diversos parceiros que vendem o mesmo item. Então, todos eles vendem, por exemplo, Moto G. Então, é importante que ele tenha o menor preço. O menor preço aqui, ele tem que fazer um monitoramento de preço na concorrência. Então, se eu tiver com um preço muito bom aqui, mas no meu concorrente tiver um preço melhor lá, com certeza ele vai comprar o preço lá. Então, para vocês lojistas que possuem itens com um grande número de competidores, é importante que você sempre acompanhe o preço que esses seus concorrentes atuam nos outros Marketplace. Então, não adianta você ter um preço muito baixo em um Marketplace, no outro muito alto, que ele vai usar o outro Marketplace para baixar o preço. Então, aqui é o que você já faz hoje, que é monitorar o preço diariamente. Acho que esse é o ponto. Então, vocês têm que acompanhar a venda, acompanhar as ações do dia a dia. Então, se algum grande varejista vai fazer uma ação de saldão, ou como a concorrência faz uma queima de preços frete grátis, vocês precisam sempre acompanhar para conseguir ter relevância. Então, acho que aqui é o grande segredo. A gente sabe que Marketplace hoje é um dinheiro no mercado. Quem tiver um bom preço, vende. Não adianta você subir um item e você com preço cheio. Você vai vender até eventualmente, mas você vai vender na ruptura de algum item, por exemplo. Peraí que não atua o slide aqui. Ah, pronto. Melhor oferta, melhor exposição. Então, aqui é falando um pouco do como funciona o ranking de exposição dos produtos. Então, no nosso modelo de Marketplace, hoje eu exponho a melhor oferta. Então, se o item tiver R$1,00 ou R$1,00 mais barato, ele vai estar em destaque. Então, se eu tenho ali uma geladeira Brastemp, que um lojista está vendendo por R$2,999 e o outro lojista aparece com preço de R$2,998, ele aparece na frente. O que a gente está trabalhando agora, o nosso Marketplace em especial para melhorar isso, vai trabalhar com um ranking que vai ser uma combinação de preço do produto mais preço do frete. Por que isso? Porque isso é importante para o consumidor ter a melhor oferta de fato. Porque hoje eu tenho alguns lojistas que ele, por eu ser um Marketplace a nível nacional, eu tenho muitos lojistas que trabalham regionalmente. Então, ele consegue ter um preço bem competitivo, mas o frete dele acaba sendo um pouco alto. Então, ele muda R$1,00 no preço, mas o frete dele acaba sendo um pouco mais caro. Então, a partir do momento que eu subir esse novo ranking, que está previsto agora para o mês de abril, que eu vou ter um preço do produto mais o preço do frete, ele vai ter um ranking mais justo para o consumidor. Então, essas políticas de ranking, elas são sempre divulgadas de forma clara para os lojistas. Então, os nossos lojistas aqui da Cenova sabem que até então a gente sempre trabalhou o preço como diferencial, mas eu não tenho que trabalhar para em algum momento ter o preço do produto mais o preço do frete. Tem algumas pessoas aqui falando que o som está falhando. Então, eu não sei se é para todos ou porque eu estou falando um pouco longe. O som está bom para vocês ou como é que está a recepção do som, pessoal? Está ok. Então, eu vou falar um pouco mais perto. Está falhando às vezes, né? Então, acho que pode ser talvez a conexão aqui, mas eu vou tentar falar um pouco melhor. Ok. Ok. Bom, nível de serviço. Então, isso acho também um ponto importante para você ter em destaque a sua operação. Então, hoje, quando você pega o Marketplace como nosso, Cenova, que você tem diversas bandeiras com anos de varejo, bandeiras consolidadas, é muito importante manter a reputação dessa bandeira. Então, por mais que os grandes Marketplace queiram alavancar o número de lojas, o número de ofertas, é importante que o nível dos parceiros seja muito bom. Então, todos os Marketplace, eles demandam alguns níveis de serviço da sua loja. Então, é bom que você sempre, é a conexão, até um parênteses, a conexão, acho que está falhando um pouco, mas é de conexão. Eu vou ver se eu consigo ligar o cabo aqui para ver se vocês conseguem escutar melhor. Mas o ponto de serviço é um ponto muito importante, porque a sua loja tem que ter uma boa reputação no Marketplace que você atua. Então, a política de frete é sua. Então, se você fala que você vai entregar em 5 dias, em 20 ou 30 dias, é o seu prazo. Mas é importante que você... Tem uma pergunta aqui, Luiz, eu vou deixar para responder depois para o final sobre essa questão de precificação, senão acaba perdendo aqui a linha do PowerPoint. Sobre o serviço, então é importante que você sempre cumpra o que você está exercendo. Então, é importante que o cliente receba no prazo, que a embalagem dele, seja por transportadora, seja por correio, ela esteja dentro das devidas proporções, esteja embalada da forma correta, que o produto seja combinado. Então, se ele comprou de voltagem de 110, é importante que você vive com a voltagem de 110. A qualidade é importante, porque a qualidade vai deixar a sua loja cada vez mais relevante. Então, se você tem uma alta boa, uma boa avaliação, cada vez mais ela vai... a sua loja vai ter destaque. Então, acho que todos os grandes marketplaces possuem os seus níveis de exigência, cada um de uma forma ou com um percentual. Mas o ponto é, se você vai entrar em uma operação de marketplace, é importante que o seu nível de serviço esteja bem redondo. Por quê? Porque os marketplaces possuem hoje um alto tráfego de consumidores. Então, com certeza, a sua loja vai vender. E no melhor cenário, ela vai vender muito. Então, se você integrar hoje, por exemplo, no marketplace, é capaz que no próprio dia você comece a tirar pedidos. Então, se você não estiver com a sua operação bem redonda, com o seu estoque ok, com os seus parceiros de entrega, com o seu parceiro de conciliação interno funcionando bem, você pode perder a mão. A gente já teve parceiros aqui que começou a vender muito bem, o que era muito bom para ele, muito bom para o marketplace. Mas no final, acabou que ele se perdeu um pouco com as operações, com os protocolos em aberto, com os chamados. E acabou que a loja teve que ser suspensa até arrumar a loja. Então, se você quer integrar no marketplace, acho que além das dicas que a gente já deu de ter um preço bom, de ter a sua oferta atualizada, de ter o seu descritivo, imagem do produto muito bom, o seu nível de serviço é muito importante. Porque se você vai entrar nos marketplace, é importante que você permaneça com eles por um bom tempo. Então, o seu serviço com certeza vai ser valorizado e a consequência é uma venda saudável para o seu negócio. Engajamento com a operação. Então, isso também é muito bom. É um ponto muito importante. Eu não sei de vocês aqui, se a operação de vocês, se vocês são uma empresa pequena, microempreendedor, médio porte, mas independente disso, tem que ter uma pessoa dedicada para o marketplace. Tem que ter uma pessoa que ela faça a frente com o time de vendas dos marketplaces. Então, por exemplo, a Senova, a gente tem hoje um time aqui de gestão comercial que atende os lojistas. Então, esse pessoal troca ideias sobre venda, fala sobre ruptura, fala sobre oportunidades. Então, é importante que a pessoa da sua loja, seja você empreendedor ou seja algum funcionário seu, ele esteja dedicado a demandas de marketplace. Porque com certeza você vai ter bastante demanda relacionada à venda no marketplace. Então, tem que ter uma pessoa dedicada que ela entenda a ferramenta. Então, os marketplaces trabalham com ferramentas distintas. É importante que você saiba trabalhar com as ferramentas de cada um deles, seja uma operação manual ou seja uma operação automatizada. E tem que ter uma pessoa dedicada. Então, pegando um exemplo aqui nosso, eu vou ter fim de semana uma campanha do meu site com a minha TV aberta, eu vou pedir uma campanha de eletrodomésticos, telefonia. Eu vou pedir para os meus lojistas subirem ofertas decisivas. Então, é importante que a pessoa dedicada saiba com a estratégia. Mas ainda, é importante que essa pessoa compartilhe com o marketplace a estratégia da sua loja. Então, olha, eu vou trocar uma linha, eu vou ter uma nova linha aqui de fogões, eu gostaria de combinar uma comunicação para a base de vocês. Então, essa pessoa dedicada acaba querendo um pouco de suporte, mas também a pessoa de vendas. Porque aqui o grande ponto aqui é aumentar a venda, seja da sua loja, seja do marketplace. Então, por isso que a gente recomenda fortemente que você tenha uma pessoa dedicada. Não é só subir no marketplace e deixar a operação sozinha. Tem que ter alguém ali fazendo um trabalho de acompanhamento dia a dia, hora a hora, para de fato conseguir aumentar essa venda. É a integração. Então, para a gente separar um pouco as partes. Eu falei aqui um pouco do que é o conceito do marketplace. Falei aqui um pouco do que você precisa fazer para operar bem o marketplace, que é subir oferta, ter um preço, ter uma operação boa, um time dedicado. Vamos falando um pouco de integração. Então, aqui para quem ainda não está integrado, ou para quem já está integrado, a gente sempre reforça como é que você pode integrar. Basicamente, você tem três formas de integração. A primeira é uma offline, ou seja, a gente tem hoje uma admin seller, que é uma plataforma que você consegue operar a sua loja. Então, você nem precisa ter um e-commerce rodando. Você pega essa plataforma, sobe lá, sei lá, seus 50 itens, com a descrição, com a oferta, com o preço, com a política de frete, e esses itens vão replicar para o nosso site. Então, esse modelo é uma operação bem manual. Então, o controle de estoque é seu. Então, você vai por lá, eu vendo óculos, eu tenho lá 10 itens de estoque desse óculos. Você tem que acompanhar a venda. A partir do momento que a venda quiser o estoque, você tem que ali tirar esse item, porque senão você vai vender sem estoque. Óbvio que tem algumas travas, mas aqui é uma operação bem manual. Então, você precisa baixar os pedidos, você precisa, tipo, refaturar esses pedidos. Aqui é uma gestão 100%. Nessa operação manual, a gente tem um lojista que opera com um item, até o lojista que opera com mil itens. Então, aqui é uma operação muito boa, você consegue operar ela muito bem. Tem a integração automatizada, que aqui é via plataformas, via integradores. Então, a gente tem hoje N parceiros de plataformas integradas. Então, o Vtex, 00K, Cashop, Tray, temos algumas integradoras. Então, você tem a AppCon, você tem a Skyhub, que é muito parceira. Você tem a Tivlip, você tem hoje N formas de plugar com a gente. Então, se você tem uma plataforma operando o seu e-commerce, você consegue plugar com eles através da gente. E o terceiro modelo é se você quiser desenvolver uma integração automatizada direto com a Senova. Então, hoje eu tenho uma API aberta, eu tenho um site de desenvolvedores, que você consegue entrar, ver a documentação necessária e integrar direto conosco. Então, essa integração, ela vai muito do seu esforço. Eu tenho lojistas que já integraram com a gente em um dia e outros que demoraram um mês. Mas é uma forma simples. Então, hoje a integração, a gente tem aqui um leque de oportunidades até para facilitar. Mas o ponto mais simples é, se você a partir de amanhã quiser começar a vender, você consegue operar de forma manual através do nosso admin. Investimentos. Então, aqui eu vou entrar um pouco agora, quanto custa essa brincadeira de marketplace. Quais são os custos aqui para a minha loja vender nos grandes marketplaces do Brasil. Então, aqui eu faço uma comparação, basicamente, de item a item do que tem na comissão. Então, a sua loja hoje para trabalhar no marketplace, ela não tem nenhum custo mensal, ela não tem nenhum FII que ela precisa pagar mensal. Ela tem só uma variável sobre a venda, que é a comissão. Então, hoje uma comissão média aqui do nosso marketplace é 16%. Aí você fala, putz, 16% é caro, o que está embutido? Então, assim, eu vou aqui passar item a item do que está embutido nessa comissão e quanto custaria você ter todos os serviços que você terá no marketplace e quanto custaria isso aí para você ter direto na sua loja. Então, marketing. Todos os custos de email marketing, de subir banner, de links patrocinados, então, seja ele buscadores como Buscapé, seja Google Shopping, seja mídias sociais, seja SM Google, todos os custos para divulgar o seu produto são custos da Senova. Então, como eu falo, eu como Senova, como um grande varejista do Brasil, eu tenho uma condição muito boa com esses grandes parceiros. Então, esse custo de marketing é meu. Então, você pega aí mais ou menos isso aí e seria uma média de 6% numa operação de marketing do lojista. O antifraude. O risco da operação é minha. Então, eu vou passar para vocês uma venda 100% validada. Então, se você vende lá um telefone Samsung de R$4.000, se eu te passei esse pedido, ele está aprovado. O risco do antifraude é meu. Então, você só precisa despachar. Então, esse risco, geralmente, com essa análise de fraude, custa 1% na operação. Gateway e taxa administrativa. Aqui são as taxas de bandeira. Então, é hoje o que você paga para a sua administradora de cartão para ter o seu e-commerce. Para você, sai no mínimo aí uma boa negociação, 3,5% sobre a venda. Aqui também, mais uma vez, os marketplaces, como grandes varejistas, ele consegue ter uma condição muito melhor. Antecipação de recebíveis. Aqui, acho que é um ponto bem interessante para o lojista de marketplace. Independente de quantas vezes o consumidor parcela a venda, a compra, desculpa, seja uma vez, 3 ou 10, você recebe esse valor à vista. Então, se ele comprou uma TV LED, 4K, 6 mil reais, e parcelou isso em 10 vezes, o lojista recebe esse valor à vista, descontando a comissão. Então, esse custo dos juros, do parcelamento, é um custo que é a Senova Arca. Então, hoje a gente tem uma política aqui de vender em 10 vezes sem juros. Então, se você tiver essa política no seu site, com certeza, seria um custo aí mais ou menos de 8%. Saque. Então, o primeiro nível é meu. Então, hoje, quando a pessoa compra na Casa Bahia, ela liga na Casa Bahia. Então, o primeiro nível do atendimento é meu, e depois eu faço uma tratativa back-office com o meu lojista. Chargeback. São aqui valores não reconhecidos pela operadora ou compras canceladas. Então, quando a pessoa compra aqui 4 mil reais uma TV e cancela a compra, eu já paguei ali as taxas para o cartão, e eu não tenho esse dinheiro reembolsado. Então, esse custo também é nosso. Mais custo fixo de mão de obra, de TI, etc. Então, sim, hoje, por baixo, isso aí não sai por menos de 20%, 22% para um pequeno varejista ter essa operação. Então, o Marketplace, ele calma a comissão. Então, 16%, ela varia por categoria. Então, móveis, acessórios, tem mais margem, essa comissão vai para 16%. Você pega ali informática, telefonia, essa comissão vai ali em 13,5%. Então, quando você fala ali o que são os custos que tem na comissão do Marketplace, são esses custos. Basicamente, todos os custos da sua operação. Você vai ter... Você tem que enxergar o Marketplace como um canal de venda adicional. Quando você investe em mídias pagas, está gerando tráfego para o seu site próprio para uma possível venda. Então, você investe um dinheiro para um tráfego, uma venda que ele não é 100% certeza. Nesse cenário, a venda é certeza. Eu estou já te passando uma venda validada, já estou antecipando os recebíveis, só precisa despachar. Então, esses são os percentuais do Marketplace. Então, cada um tem uma política de comissão diferente, uma política de antecipação. Então, no caso da Senova, a gente antecipa esse valor três vezes ao mês. Então, todo dia 5, 15 e 25 eu faço o corte e repasso para vocês no pior cenário em até 20 dias. Alguns outros Marketplace repassam em apenas duas vezes por mês. Mas o modelo de negócio é o mesmo. Vamos lá. E aqui, gente, acho que para encerrar, a gente tem hoje aqui um portal do Marketplace da Senova onde a gente coloca um monte de notícias sobre e-commerce, sobre Marketplace. Então, sobre ICMS, sobre RTs, tudo que diz respeito ao mundo online e ao mundo do Marketplace, você consegue acessar aqui. Então, no nosso caso também, em todos os treinamentos, você precisa importar, alterar a descrição do seu produto. Tem lá um treinamento, um vídeo curto que mostra como faz isso. Então, assim, pessoal, eu falei aqui um pouco mais rápido do Marketplace, do conceito, de como vende, dos investimentos. Então, não sei se eu fui claro, mas eu queria aqui agora, acho que abrir um pouco para pergunta para vocês, ver se vocês têm alguma dúvida, como é que a gente pode tratar pontualmente. Então, eu estou aqui à disposição para responder dúvidas de vocês. Obrigado. Obrigado. Essa pergunta é para quem tem integração online, como fazer para enviar produtos com frete grátis. Você cadastra a sua tabela de frete normalmente e se você for fazer alguma ação de frete grátis, você avisa a gente aqui e atualiza a sua planilha como frete grátis. Então, hoje tem um logístico que trabalham pontualmente com uma ação de frete grátis ou tem um logístico que tem como política frete grátis a nível nacional. Então, eu vou basicamente replicar o que você atualizar para a gente, seja essa integração manual ou seja essa integração via plataforma, quem dá a política de frete e os valores é o logista. Como posso colocar vídeo explicativo nos produtos? Aqui, você consegue, são pontualmente, alguns itens, sei lá, você quer subir um vídeo descritivo do seu telefone. Você manda isso aí para o time de cadastro, atualização, eles mandam para o time de produção e o time de produção sobe esse vídeo. Então, aqui não é tão rápido e dinâmico como subir ou cadastrar alguns itens, que é um pouco a parte, mas você consegue também no mesmo fluxo cadastrar o item do produto. O pagamento é feito em cima do item dado como despachado. Então, você despachou o item, faturou, eu já coloco você no ciclo para o próximo pagamento. Então, eu passei o pedido, você precisa faturar esse pedido. Faturar é peguei, faturei e despachei. Daí sim, eu considero já esse pedido como entregue e está já elegível a receber o repasse. O custo da comissão é 16% apenas. E o Antônio, eu só mostro aqui um exemplo de o que seria os custos para você de uma operação que seria por torno de 22%. O custo hoje para operar é mais ou menos 16%, mas ele varia muito por categoria. Ele pode ser para menos ou para mais. O Wagner, para quem quiser ser lojista do Marketplace, eu vou ter aqui o meu e-mail no final. Mas a gente tem hoje o e-mail que é o prospecção.marketplace.senova.com Então, eu estou colocando aqui também o meu e-mail, caso vocês precisem entregar, enviar meu e-mail é alexei.pimenta.senova.com Então, se vocês não são lojistas ainda, quiserem passar os seus contatos, se não hoje, no máximo até amanhã, alguém vai entrar em contato com vocês para fazer um ativo. Rodrigo, hoje nós não temos esse produto de recolher o produto na sua casa e enviar para o cliente final. Hoje aqui, a responsabilidade pelo envio é do parceiro. Então, seja se ele usa parte dos correios ou se ele usa uma transportadora, hoje eu não tenho esse produto. Eu vou te passar o pedido, mas eu não retiro na sua casa. Você precisa enviar direto. Vou pedir para repetir o e-mail, o Vinícius, o e-mail é prospecção.marketplace.senova.com Ou o meu e-mail que está na tela, que é o alexei.pimenta.senova.com Sim, a logística reversa, se houver, ela é do parceiro. Então, tem alguma tratativa de back-office junto conosco. Então, se tiver que fazer a reversa, seja por arrependimento, seja por algum motivo de entrega, ela é do parceiro. Aqui, Madalena, o frete é você que me passa. Então, quando o lojista, o cliente for colocar no carrinho o item que você vende, por exemplo, o celular, a política de frete é sua. Então, se você está cobrando para São Paulo 5, 8 ou 10 reais para entregar esse celular, é o cliente que paga esse frete. Então, o custo, você que paga. Desculpa, você que passa o valor e o cliente que paga. Estão perguntando se eu vou enviar o slide para os e-mails. Aqui, acho que o pessoal do e-commerce talvez pode compartilhar esse PowerPoint, ele é aberto. Então, aqui acho que fica aberto. E, Daniela, sim, tem comissão sobre o frete, porque hoje a pessoa fecha o pedido, é como se fosse um valor único, que é o valor do produto mais o valor do frete. Então, as minhas taxas de despesas financeiras são em cima do valor total. Podemos, sim, Lucas, trabalhar com uma política de precificação gratuita, dependendo do valor. Então, um frete acima de, compra acima de 79 reais, o frete é grato. Então, isso aqui você consegue fazer sim. A política, mais uma vez, é sua. Então, você consegue enviar dessa forma. Alessandra, você vai enviar a nota fiscal normal para o seu cliente. Depois que tem a conciliação financeira entre o marketplace e a loja, eu tenho uma nota fiscal de simples semestre. Então, aí, sim, eu debito a minha comissão. Mas a sua nota fiscal, para o seu cliente final, ela vai com o seu valor cheio. É como você venderia se fosse através da sua própria loja. O Lauriel, hoje a gente não fornece uma ferramenta para avaliar preços na concorrência. Tem diversas ferramentas hoje, precificam, por exemplo, que eles fazem esse crawler na concorrência para ver preço. Hoje, o que você pode fazer é, manualmente, entrar nos sites dos parceiros e avaliar o preço dos seus concorrentes. Hoje, nós não temos aí uma ferramenta para disponibilizar. Camilo, hoje, o Camilo está perguntando como é que funciona a escolha dos lojistas para as campanhas. Então, por exemplo, eu estou hoje no site da Casa Bahia com uma campanha de piscinas. Então, eu tenho a coleção. Se o lojista tiver algum item exclusivo, o item dele vai aparecer na coleção. Se ele tiver um item que compete com outro lojista, ele precisa ter o menor preço. Mas eu sempre compartilho com os meus lojistas as minhas ações de marketing. Então, eu vou ter amanhã uma campanha de informática. É importante que você consiga subir. Então, hoje, eu não tenho nenhuma restrição para subir itens de marketplace ou de concorrentes ou de estoque próprio. A gente controla, sim, se o lojista está enviando pedido e nota fiscal através do tracking. Então, hoje, a gente sabe como é que está o tracking, até porque eu uso esse tracking para saber como é que está o protocolo dele e o nível de serviço dele. É, Alessandra, hoje a gente trabalha apenas com produto. Tem algumas iniciativas de começar a trabalhar com serviços. Mas, por enquanto, sistemicamente, eu só consigo vender produtos hoje nas minhas bandeiras. Laurel, a gente manda campanha para vocês, mas os produtos eu escolho mediante o preço. Então, se eu tiver uma cadeira de três lojistas, mas o lojista X tiver o preço menor, eu vou usar a desse lojista X. Então, acho que aqui é aberto para vocês as campanhas, mas você tem que estar com o item com preço competitivo. O contrato com o operador logístico é do lojista. Então, a gente, hoje, em Senova, não temos nenhum serviço que a gente pode ofertar em uma tabela diferenciada com o Correios. Então, essa intermediação do transporte é direto do lojista com a courier ou com o Correios. A gente, hoje, Mônica, respondendo a sua pergunta, a gente, como é que é a comunicação nossa sobre as campanhas com os lojistas? A gente, geralmente, tem uma comunicação formal do Marketplace que a gente manda quando vai ter uma grande campanha, como Black Friday, Detona, Web, enfim, Dia do Consumidor, a gente alinha com mais antecedência. Mas, campanhas pontuais, a gente fala diretamente com os lojistas que atuam em cima do mix ou da coleção em especial. Camilo, talvez é importante ver se você está com o seu cadastro atualizado, se você está a receber nossos e-mails, que pode ser que talvez você não esteja recebendo. Pessoal, acho que é assim, é isso. Meus contatos estão aqui. Quem tiver dúvida sobre o Marketplace, quiser marcar uma reunião aqui na Senova, é mais que bem-vindo para conhecer a nossa operação. Para quem já é lojista já, espero que vocês estejam com um bom retorno de vendas. Para quem ainda não é, eu espero termos aqui no nosso Marketplace. Então, peço por favor me dar seus contatos para o meu e-mail ou para aquele outro e-mail do prospecção.marketplace.com.arroba.cenova que a gente vai receber e abordar vocês. Então, queria agradecer a todos aqui pelo tempo, atenção, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês e quaisquer esclarecimentos futuros, por favor, pode mandar diretamente, tá bom? Muito obrigado. 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 Obrigado.